Senhor presidente, deputado José Américo, deputado Gianazzi, senhores assessores e funcionários que se encontram aqui nessa tarde de sexta-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa, senhores e senhora policial militar aqui presentes, sempre aqui trabalhando, fazendo a segurança dessa casa. Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar fazer ciente que hoje pela manhã estive em Barueri, no 20º Grupamento de Artilharia de Campanha Leve, o Grupo Bandeirantes, um grupo muito tradicional no Exército Brasileiro, que hoje completou 103 anos de criação, inclusive esse batalhão tem uma história forte na história brasileira e de São Paulo, participou da Revolução de 1932, participou da Força Expedicionária Brasileira, na época sob comando do Coronel Souza Carvalho, um batalhão que hoje, durante as comemorações, estivemos lá com o General Diniz, com os demais oficiais do Exército, os amigos, onde nós pudermos participar com toda aquela tropa dos 103 anos do Grupo de Artilharia de Campanha Leve 20º GAC. Então, quero aqui parabenizar o Coronel Marcelo e toda aquela tropa pelo excelente serviço que tem prestado ao Estado brasileiro. Sucesso na missão, contem sempre conosco. Quero também, senhor presidente, saudar aqui, hoje nós estamos recebendo a visita do meu amigo, esse tenente de rota hoje, servindo no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o primeiro tenente, Guilherme Derrite, que faz uma visita, que está de folga hoje, aproveitou para nos visitar. Muito obrigado, Derrite, pela visita. Abraço a todos do seu batalhão, do seu grupo de bombeiros, bem como a cidade de Sorocaba, de onde o senhor é oriundo. Um grande abraço a todos, inclusive a sua esposa, capitão Iara também. Muito bom ter o senhor conosco aqui. Muito obrigado pela visita. Senhor presidente, nós temos aqui, só como um assunto que eu queria aqui, publicamente, eu queria agradecer ao prefeito Dória, hoje foi inclusive citado nas entrevistas do Jornal do Meio Dia, a concessão para a reforma do mercado de Santo Amaro, o mercado municipal de Santo Amaro. Dória lança hoje a concessão do mercado por 25 anos. Foi o primeiro edital de desestatização que prevê que a empresa poderia explorar o espaço e o estacionamento em Santo Amaro. Houve um incêndio, tempos atrás, e nós até atendendo a solicitação dos amigos da Gazeta de Santo Amaro, um jornal muito conhecido na região, um jornal de bairro muito famoso, a Gazeta de Santo Amaro, na figura do amigo Enio, que nos solicitaram para que nós fizéssemos esse pleito ao prefeito Dória, e assim foi feito. E hoje o prefeito João Dória lança essa concessão para a reforma total do mercado municipal em Santo Amaro. Obrigado, prefeito. Parabéns pelo que o senhor tem executado e conte com o nosso trabalho também. E queria falar sobre o Rio de Janeiro. Vossa Excelência, deputado Zé Américo, acabou de me perguntar sobre o Rio de Janeiro. Eu, a princípio, sou contra o que está sendo feito. Não sou contra uma intervenção, se fosse realmente uma intervenção federal. Mas não é uma intervenção federal, não é uma intervenção na segurança. É um ornitorrinco. Tem bico de pato e não é pato, tem pelo e não é cachorro. Ninguém sabe o que virou aquilo lá, né? É um ornitorrinco. E o governo federal ali lançou o exército, como eu já disse aqui nessa casa, lançou o exército numa situação muito difícil, porque ele lança uma tropa que é experimentada para o combate, apesar que o combate existe, hoje a guerreira urbana. Mas a lei, a nossa lei é totalmente falha, porque ela protege o criminoso e desqualifica as forças de segurança. Enquanto nós não tivermos um decreto de defesa instituído no Rio de Janeiro para que as tropas militares possam realmente agir, nós não teremos uma segurança eficiente e eficaz. Continuaremos da maneira que está. Então, a gente nota que os políticos de Brasília, presidente, o que eles fizeram foi tapar o sol com a peneira. Se der certo, parabéns. Se não der certo, a culpa é do exército. Foi o exército que não fez. É o exército que nem estão botando a culpa na polícia. A segurança do Rio está ruim porque a polícia militar não trabalha, porque a polícia civil não trabalha. É mentira. A segurança do Rio está ruim porque os governadores do Rio não valorizaram a segurança, deixaram chegar no ponto onde chegou. A mesma coisa aqui em São Paulo, que nós temos falado todo dia. Quando não se valoriza a segurança, nós chegamos nessa desgraça que está o Estado brasileiro. de norte a sul, crime organizado. Ontem mesmo mataram mais um dos integrantes do PCC aqui no shopping Vila Amália com tiros de fuzil. Eu não vou colocar essas imagens aqui porque são imagens que chocam o público, mas eu tenho as imagens que me mandaram pelo WhatsApp. O indivíduo é morto com tiros de fuzil. Inclusive um cidadão que está descendo do carro quase é morto junto com ele. E eles vão lá no chão e dão vários tiros na cabeça do indivíduo de tiros de fuzil. Nós vimos a foto, arrancou do nariz para cima, arrancou tudo. Arrancou tudo. Tiro de fuzil é isso aí. Quando a gente fala que o negócio é para pegar mesmo, eu não acredito. Então é uma situação terrível, onde qualquer vagabundo anda de fuzil hoje, senhor presidente. Então a situação do exército é uma situação muito difícil. E ontem foi designado para ser, só para fechar, senhor presidente, foi designado para ser o novo secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o general Nunes. O general Nunes está agora com a missão difícil de ser o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eu queria aqui deixar um abraço para o general Richard Fernandes Nunes, desejar muito sucesso para ele nessa missão. É uma missão hercúlea, uma missão que ele vai se desdobrar para poder dar conta do recado. Agora, senhores deputados e senhores e senhoras que nos assistem pela TV Assembleia, é necessário, urge nós cuidarmos da segurança pública, como da saúde, como da educação, que também estão desvastadas. A segurança pública está num caos terrível. Ou nós retomamos ou o crime vai tomar conta. E lembre-se, não há vencedores nessa guerra, só há perdedores. Ou nós retomamos a segurança pública, ou todos nós, sem exceção, seremos vítimas. Senhor presidente, eu queria agora, concluindo minha fala, solicitar de vossa excelência que fosse encaminhado ao prefeito Doria, nossos parabéns pela concessão da reforma do mercado municipal de Santo Amaro, bem como que fosse encaminhado também a Gazeta de Santo Amaro, essa nossa fala, tendo em vista que foi uma solicitação deles e está sendo atendido nesse momento. E bem como se fosse encaminhado também ao novo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, me permitam, em nome dessa casa, saudar e desejar muito sucesso ao general de divisão, Richard Fernandes Nunes. Eu gostaria que fosse encaminhado a ele esse pedido de, esse desejo de boa sorte na missão para que Deus o ajude e que ele consiga realmente salvar o estado de Rio de Janeiro, que está num estado calamitoso. Muito obrigado, senhor presidente.